O disco tem um som bem definido e foi feito com profissionalismo. O disco tem um som bem definido nas canções, ele realmente é bom. Ele foi comparado a Elvis Costello, mas eu acho que Hewis tem um senso de humor mais agudo e cínico. O Robster. Sim, Alan? Por que a sessão de moda está toda espalhada pelo chão? Você tem cachorro ou algum filhote? Não, Alan. Isso aí é uma capa de chuva. É sim. Em 87, Hewis lançou esse disco. Foi o seu trabalho mais perfeito. Acho que sua obra-prima é Hip To Be Square. Uma música tão fácil de lembrar que ninguém presta atenção na letra. Mas deviam porque ela não fala só dos prazeres do conformismo e da importância da moda. Também é uma declaração pessoal sobre a própria banda. Ei, Paul! Agora tente conseguir uma reserva no Dossker, seu canalha estúpido! Tchau! 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 Patrick! É você! Não, Lewis. Não sou eu. Está enganado. Esse é meu grande amigo Patrick Bateman. Onde você está indo? A gente vai para o Neo. O pai do Gwendolyn vai comprar. Nossa! Você comprou onde esse saco de dormir? Jean Paul Gutierre. Chegando ao apartamento de Paul, usei a chave que tirei do bolso dele antes de me livrar do cu. Por um momento eu entrei em pânico ao perceber que o apartamento de Paul tem vista para o parque e que é mais caro que o meu. Me acalmei e entrei no quarto. Peguei uma mala na prateleira. É hora de Paul fazer uma pequena viagem. Para onde eu mando esse caralho? Dallas? Paris? Singapura? Londres? Vou mandar para Londres. Oi, aqui é Paul. Vou ficar em Londres por alguns dias. Meredith, eu te telefono quando voltar. Ata la vista, baby. Ata la vista, baby. Ata la vista, baby? É dança com mim